Boa noite gente Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer Seresta E eu faço Seresta Falaram no toque uma música de negócio de passinho Eu não vou tocar, eu vou fazer Seresta A música vai viralizar no TikTok Vai velho do violão É assim que o começo, vai Boa E deu carinho Meu sossego Fez evolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim E feito alma cristalina Rio procurando o mar E o desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Vem comigo assim! Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa valdade No meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa O meu coração E meu carinho E meu carinho Nunca imaginei Nunca imaginei Nunca imaginei Querer alguém assim E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade Faz essa vontade Faz essa vontade No meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem tirar dessa solidão E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade Faz essa vontade No meu coração No meu coração E no meu coração E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Se eu preciso Só saber E quantas vezes eu falei Pra você não me iludir assim E me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo assim, vai Meu Grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Serestão do Tua Ventura Meu Grande amor Bebe, vai Diga pra mim Diga pra mim Aonde está E diga pra mim Qual a razão A triste solidão Alô, Mica Alô, Mica Vai Eita Chama aqui Tem você Sim Não deixa o tempo se acabar Com o nosso amor Alô, raça negra Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como louco Vai Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata te ver Maltrata te ver Estou com saudade Estou com saudade A tua maldade Me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Vai Chama Mas isso é Uma serestada Com da aventura É o serestão do Danzinho Ave Maria Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai Mas isso é Uma serestada Vem assim Música nova Vai Seis Estados As horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado Tolo Idiota E do outro lado Miserável Ou malvada E o peito Chora Eu nessa Ainda E no som do carro Tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô Bloqueado Vou te dobro Todo lado Com a bebida Do embaixador Foi aí que A porra pegou Que confusão Por causa de umas doses Do vermelhão Quando percebi Já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida Antes de matar Ela Humilha Pode ter certeza Que o jogo Vem Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro Desse Vermelhão Isso é uma Serestada Eu lembrei que Eu tô Bloqueado Hoje tô Por todo lado Com a bebida Do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Que confusão Bebida Antes de matar Ela Humilha Pode ter certeza Que o jogo Vira Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro Lido Desse Vermelhão Mas isso é Uma Serestada A mordida da maçã Vai Chama Eita No violão O velho Eu queria me esconder Num dia desses Num cantinho dos seus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando No seu rosto Pra morar o seu sorriso Ao me ver Eu queria revirar Seu pensamento Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força do amor Que te deixa louca Pra te ouvir Pedir que eu seja Sempre seu Quero ser o vento forte Em teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em tua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Vamos olhar o teu corpo Quero ser o corpo quente Só pra mim Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores e perfume Em seu jardim Vai, vai, vai Quero ser o arrepio Do seu corpo todo A mordida da maçã Que não se esquece o gosto E beijo E beijo que te deixa tonta E que molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Chama na rocha Chama na rocha, meu velho Oh É o Céreste Tanto da aventura Que delícia Eu só paro a manhã Vem, Fábio Quero ser o vento forte Quero ser o vento forte Em teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em sua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Pra molhar o teu corpo quente Só pra mim Nessa hora Se ilumino de estrelas E perfume em seu jardim Eu quero você, vai Quero ser o marrompinho Do teu corpo todo Oh A mordida na maçã Que não se esquece o gosto E vejo o que te deixa tonta E molha a boca Vai Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Ixi Vou até levantar pra tocar isso aqui Vai 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 Oi Vai Chai Aí Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi E na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, vai Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Ainda sozinha E quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai Eu e você Vai Alodinho no Cegladas Oi Nome dele É o Tílio O pegador de Mossoró Pega todo mundo Te amo Me esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você O que é isso? Mas isso é Uma Serestada Com tão aventura Não tem bailarina O orçamento tá fraco Então a gente faz mais que mesmo A minha cruz preferida Obscluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo É saber de ela Só que é moleque Isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do gostinho Antes da PP vizinho A gente só dançava assim Dança, assim Dança, assim Dança, assim Dança, assim Faz o passinho A onda é assim Vai! Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o... E no beat do palitinho A serestinha vai Oi, oi A perninha molinha O corpinho A gente é ousado A gente bota a seresta Com o tiktok Nada de muita coisa Vai! A minha crux preferida Me excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo É saber de ela Só que é moleque Isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do roxinho Antes da PP vizinho A gente só dançava assim Assim, assim Deixou agarradinho O passinho Assim Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho E joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Olha só, olha a sensualidade, olha só Isso é um homem de verdade Cheio de dívida, homem com preocupação Rivotril, ansiedade Eu sei, eu sei do que eu tô falando Essa canção é muito bonita do Cristiano Araújo, continua Vamos embora Seressa Duda Aventura, vai Respeite o coração magoado, viu? Assim Continua Vai fazendo o que dá na tua cabeça Não conta as horas que pediu pra que eu te esqueça Pra esquecer assim das voltas que o mundo dá Continua Vai me pisando, alimentando o teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que me fere Pode te cortar Continua Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super herói É fazendo tudo que você destrói Inventando esse seu ego Inventando esse seu ego Que está cego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Se perceber Se perceber Você vai ver que me perdeu Vai abrir esse teu olho E está cego Continua Vou mandar pra Mariana agora No WhatsApp Continua Continua Brincadeira Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super herói É fazendo tudo que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Se perceber Você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Continua É o da aventura É uma serestada Continua Essa aí foi boa, foi boa Invicta Simó Eita meu coração Vou até tomar uma É a seresta do meu ventura Mais uma vez Meu plano Fracassou Mais uma vez Eu me entreguei Eu tentei Mais uma vez Mais uma vez Estou no bar A chorar Enchendo a cara Pra mim É fazer Minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa E a garrafa quebrar Como meu coração Por você Você errou Invicta 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 Em matéria de amor Da minha vida Você é Invicta Talvez seja por isso Que você maltrata Invicta Invicta Eu ainda te amo Mas minha dependência Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você é Invicta A minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Com meu coração Quebrar com você Invicta Em matéria de amor Da minha vida Você é Invicta Talvez seja por isso Que você maltrata Eu ainda te amo Você não me facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Invicta Em matéria de amor Da minha vida Você é Invicta Já tentei Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você é Invicta Você é Invicta A gente vai até Pra Las Vegas Los Angeles Mas termina Aqui no Nordeste Comendo Uma Um cuscuz Falando um Oxente E tocando Forró das Antiga Vou lembrar Vou lembrar aqui Umas músicas Que nunca deveriam Ter saído do sucesso Mas vai voltar Vai Começa aí menino Vai Puxa a véia do violão Pelo amor de Deus Vai Assim Quero você por inteira Só pra mim Bem amor Bem ligeiro Me seduzir E não vai te dividir Com ninguém É só meu Seu amor Vai ser marcação Serrada Aonde você for Eu vou Diz aí Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu homem Pra eu ser Sua mulher Quero suas pernas E minha perna Quero sua boca E minha boca Vê seu violão Voltei Esqueço Quem sou Um dia Vou criar Coragem Intimidez é bobagem Bonito é o amor Canta comigo assim Vai E fico a sonhar Por você Quero ser feliz Estar em teus braços Beijinho e abraços Contigo eu faço Tudo que eu sempre quis E meu coração E meu coração É amor Desejos e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Que delícia No véio do violão Te amei Te amei Você nem Se quer mandou Molha pra mim Te rirei Que também Era o do teu amor Um tiquim Só o teu calor Me aquece Neste tanto intenso Momento de dor Chega Não tá direito Desse jeito Por causa de amor E aí? Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Do céu Chegue pro meu coração Inumina o meu viver Me tire da escuridão Vai, 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 vai Arroz, arroz Isso é Uma serestada Conta aventura Salve o Nordeste Senhoras e senhores Quem vai cantar comigo aqui agora Fazer uma parte comigo É a minha amiga Rose Que eu vou lançar Vou lançar o CD dela logo em breve Vamos com a gente, vai Você para pra tomar uma cerveja Na cabeça vem o rosto dela A saudade puxa uma cadeira É aí que o coração aperta Nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro E antes fosse meu dinheiro a minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô E hoje eu tô perdido e condenado A solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose É bicha que bebe igual a uma bala desgovernado Vim dessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro a minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô perdido e condenado A solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose Ave Maria Salve, salve ao seu Valença Salve, salve, Geraldo Salve, salve a Barra Mário E quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua O fogo vai deixar semente A gente ri e a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais Depois faz Depois faz acordar cantando Pra fazer acontecer Verdades e mentiras Faz crer Vai desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho Que eu sonhei É a seresta mais gostosa do Brasil É o da aventura, rapaz Rapaz, essa aí ficou bonita Puxa as arestas, menino Me retei Um prato de buchada Um copo de uísque Bem assim, ó A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada A gente já não é como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença E só matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo, vai Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Nem se entender A vida não tem graça A vida não tem graça sem você A noite vem vindo Estrelas brilham em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E me perguntando Que eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tendo afletar você Vim, mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho E vejo em seu olhar Eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Vai o véio do violão Pausa pra bebida É o cabeça branca É o véio da mancha Tem mais, véio Tem mais, qual é? Puxa mais uma aí, vá Deixa eu ver se você lembrou alguma coisa, vai Retire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não molha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não molha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Tem mais, véio Mais uma Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais procurou saber De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho O que importa Já passou E o que importa É saber Aonde eu vou Mas minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas eu tenho O sol como abrigo Traz o que é seu Vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui vocês gostam Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mim Que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Que é? Que é? É o D'Aventura Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De me dar sem perceber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã E aí? Como é doce essa rotina Enganhar Enganhar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Atenção A voz do povo É a voz de Deus Vamos nessa Vamos cantar com a gente Vai Vai saudade Diz pra ela Vixe Diz pra ela Aparecer Coisa linda Vai saudade Viver Se volta A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver Vamos beber mais uma Vamos beber mais uma Vai Vamos No violão O véão O senhor de idade A múmia do rocha Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Isso é um clássico Eu vou até tomar um e vocês cantam vai Chama aí vai Vai saudade Pra ela Diz pra ela Aparecer Vai Em saudade Ver Se volta A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver Ixi Mária Agora que passou? Agora que passou? Agora que passou? Agora que passou? Ug tolerant Portada Vem Número Número Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí